Esse é o Ancapsu, e nós vamos falar sobre uma notícia boa no longo prazo, mas ruim no curto prazo, que é o fato de que o óleo diesel no Brasil vai subir de preço. Por que vai subir de preço? Porque a Rússia baniu a exportação de óleo diesel. Não foi só para o Brasil, não, tá? Aliás, uma coisa que eu quero esclarecer aqui, tem uma fake news Rousseff rolando por aí, que o Putin estaria puto com o Lula porque o Lula falou com o Zelensky, e botaram até um vídeo de uma entrevista do Putin falando de outra coisa, e aí o cara fala que o Putin está falando que é contra o Lula, que não sei o que é lá, não sei o que é lá. É mentira isso daí, não tem nada disso. A Rússia proibiu exportação para praticamente todos os países, menos Armênia, Geórgia, uns quatro países que são ali pertinhos da Rússia. Tirando esses, está proibido exportar combustível da Rússia para o mundo todo. Vamos entender o que está acontecendo na Rússia e como isso vai afetar o Brasil, porque sim, vai afetar o Brasil. Essa notícia foi sugerida por um monte de gente lá com o arroba Ancapsubot lá no Twitter. Eu agradeço a todo mundo que sugeriu a notícia. Agradeço também a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa. O Brasil tem comprado diesel da Rússia. Por quê? Porque a Rússia está sob sanção do mundo inteiro, praticamente. Todo mundo civilizado está sancionando a Rússia por conta da invasão ilegítima e ilegal que ela fez no território ucraniano. Então ninguém compra diesel da Rússia. O que acontece? A Rússia é obrigada a diminuir o valor do diesel para conseguir vender. Aí alguns países aceitam comprar esse diesel sujo de sangue, porque é isso que acontece. Quando um país agressor está vendendo para você alguma coisa, o dinheiro seu que você está pagando para isso está ajudando a matar pessoas na Ucrânia. O que é um absurdo completo. Isso mancha a alma das pessoas. Isso é um absurdo. Isso não faz bem para você no longo prazo. Pode ser legal comprar diesel baratinho agora, mas você vai estar cometendo o grande pecado que é ajudar um agressor. Isso amanhã pode se virar contra você. Pode ser o seu sangue no próximo diesel que a Rússia vai estar vendendo para sei lá quem. Então é um absurdo esse tipo de coisa. Não se deve comprar diesel da Rússia mesmo. Então no final das contas é positivo. O diesel vai subir? Vai. No curto prazo vai ser ruim para o Brasil? Não tem jeito. Não sei como é que o Lula vai fazer. Porque agora com essa política nova de preço da Petrobras, que é uma lambança completa, ninguém sabe como é que funciona esse negócio. Não sei como é que ele vai fazer. Mas eu imagino que não vai ter jeito. Já está com uma defasagem grande o preço do diesel e a única alternativa que ele vai ter vai ser comprar o diesel agora em outros países que não dão o desconto que a Rússia está dando nesse momento. Então isso daí, não sei como é que ele vai resolver, mas vai ser ruim. Vai aumentar o preço do diesel em algum momento. Ou então vai quebrar a Petrobras. Uma das duas coisas. Agora, como eu falei para vocês, estão tentando dizer que isso aí foi porque é com o Brasil e o Brasil, porque o Lula encontrou com o Zelensky. Primeiro, que coisa nenhuma, porque não fez diferença nenhuma o encontro com o Zelensky. O Lula é um idiota, não vai fazer acordo nenhum com o Zelensky. O Zelensky não quer nada com ele também. Ali está na cara que foi o Biden que quis forçar para os dois que se encontrarem. Mas nenhum dos dois ali, o pessoal já sabe que não rola nada ali. Se fosse o Bolsonaro, tinha chance. O Bolsonaro, se sofresse a pressão correta, o Bolsonaro conseguiria voltar atrás. O Lula não tem jeito. O Lula vai ser sempre um idiota que ama ditadores no mundo todo. Enfim, mas ou seja, aqui a Rússia suspendeu, inclusive o embarque de diesel contratado. O pessoal já tinha contratado o diesel, não consegue pegar mais. E olha só, o ban é para praticamente todos os países. E é devido à falta a Rússia, que era até pouco tempo atrás o maior produtor de combustíveis do mundo. Está faltando combustível na Rússia. Anota o que eu estou falando. O pessoal está dizendo, não porque a Rússia tem uma economia muito forte. As sanções não estão doendo, as sanções não estão fazendo nada. O Putin está tomando no cu. E os russos, coitados dele, porque eles não têm tanta culpa. Você tem um pouco também, porque o pessoal russo gosta dessa guerra. Então, vamos tomar no cu também, junto com o Putin nessa história. Aqui, a Rússia restringiu, ou baniu, a exportação de gasolina e diesel para todos os países, fora o Bélaros, Cazaquistão, Armênia e Kirguistão. Eu falei em Geórgia, falei errado. É só Bélaros, Cazaquistão, Armênia e Kirguistão. Só esses quatro países que conseguem ainda comprar diesel da Rússia. E por que a Rússia está fazendo isso? Está fazendo isso porque, como eu falei, as sanções estão machucando sim. Mas não é só isso, não. Os ucranianos já fazem coisa de três meses que estão fazendo uma campanha de destruição de infraestrutura rússia de combustível. Olha só. Isso aqui em Sochi aconteceu há poucos dias atrás, 20 de setembro. Isso daqui foi em Krasnodar, também na Rússia, também no dia 20 de setembro. Também é uma explosão aqui de um drone. Dá para ver só a explosão aqui, não dá para ver muita coisa. Olha lá. Mas pegou também os tanques lá do depósito de combustível. Isso daqui também em Krasnodar é um pouco mais antigo, no dia 18. Isso daqui foi hoje. Aqui, 23 de setembro. Aquele ataque que foi feito na região de Sevastopol também mirou tanques de combustível que tem ali naquela região. Isso aqui foi no depósito de óleo de Oriol no dia 17 de setembro. E o resultado desse ataque ucraniano a várias bases russas de óleo diesel e gasolina é que está faltando combustível lá na Rússia. Isso daqui já está em várias regiões centrais da Rússia. Não tem mais gasolina para vender. Tula, Lipesk e várias outras regiões estão aqui com vermelhinho dizendo que não tem para vender. Também na Crimeia, isso é o principal objetivo ucraniano, faltar gasolina na Crimeia. Já está faltando e aqui também, diesel desapareceu das estações de gás da Crimeia ocupada. Ou seja, a Rússia simplesmente não está conseguindo produzir diesel e estocar diesel por conta dos ataques ucranianos. Um ataque muito bem feito que deixou a Rússia sem saída. Aí o que ela teve que fazer? Teve que impedir a exportação de diesel para conseguir abastecer o mercado interno. E o pior dessa história é que a Rússia está mal das pernas economicamente. Então ela vai perder essa fonte de receita, essa venda de combustível para países que compram diesel sujo de sangue. E vai ficar ainda pior economicamente. Infelizmente, eu acho que isso não vai ser suficiente para o Putin enxergar a situação e acabar com essa guerra maluca. Ele pode acabar essa guerra a hora que ele quiser. Basta ele tirar os soldados dele do território ucraniano. A guerra acaba imediatamente. Não tem nada, problema nenhum. Acaba amanhã a guerra se o Putin quiser. Infelizmente, eu acho que ele não vai fazer isso. E então vamos sofrer todos nós. Os ucranianos com a guerra. Os russos com a falta de combustível. E nós aqui no Brasil com o diesel bem mais caro. No final das contas, não adiantou nada ficar o Bolsonaro puxando o saco do Putin. Porque ele puxou o saco do Putin ano passado. Não vem dizer que Bolsonaro não apoiou o Putin. Porque apoiou sim. É um erro, pessoal. Foi um erro do Bolsonaro. Um dos poucos erros que ele fez. Mas é o que eu falo. O Bolsonaro podia ser convencido. Porque o Bolsonaro tem o alinhamento correto. Ele alinha com os Estados Unidos, com a Europa, com o mundo ocidental. Não alinha com esses países de ditadura maluca da China, Rússia, essas coisas. O Lula não. O Lula ama esse pessoal ditador, esses ditadores todos. O Lula nunca vai ser convencido pro outro lado. Então o Lula também não adiantou nada ele ficar chupando o pau do Putin esse tempo todo. Que agora estamos sem diesel do mesmo jeito. Fertilizante não é problema. Porque como eu falei, não é a Rússia não querendo exportar as coisas. Ela continua querendo exportar as coisas. A questão toda é o diesel. O ataque ucraniano aos depósitos de diesel da Rússia. Que deixou a Rússia sem diesel e aí precisa agora pro mercado interno. O fertilizante é fertilizante sujo de sangue. Não deveria ser usado também. Faz mal espiritualmente pras pessoas isso. E pior, isso sinaliza que você aceita a agressão russa à Ucrânia. Ou seja, amanhã se a Rússia quiser tomar a Amazônia, por exemplo, você não vai poder reclamar. Afinal, ela está aqui. Ela é maior do que o Brasil. É o que dizem as russetes. A Rússia pode invadir a Ucrânia. Porque é maior do que a Ucrânia mesmo. Então pode invadir, não sei o que lá. Não se justifica a invasão de um país por outro país. Não tem justificativa a isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.